A minha vinda é para dar visibilidade, vai ao encontro também de uma política europeia, a nível da União Europeia, da política de defesa comum, desenvolver toda esta área das indústrias da defesa e este é um negócio que já move cerca de 1.072 milhões de euros, um pouco de 1.072 mil milhões de euros em termos de indústrias portuguesas, já gera cerca de 20 mil empregos, o que significa que estamos a falar de uma área de grande relevo para também a economia nacional e, portanto, eu desejo dar visibilidade a este setor que no âmbito da defesa está em crescimento e que vai ao encontro precisamente dos objetivos também da capacidade exportadora que Portugal pode ter nesta área. O programa do KPC é um programa que tem um contributo muito importante precisamente para esta realidade. À volta dele gravitam já inúmeras empresas que têm uma capacidade em agregação de desenvolverem este projeto, vimos hoje aqui exemplos disso e esse programa, na sua componente de fornecimento de equipamento para a Força Aérea Portuguesa, tem até ao final deste ano para tomarmos uma decisão dentro do quadro daquilo que foi contratado com a Embraer e do Desenvolvimento KPC, já está a ser construído já algumas das suas componentes em Portugal, portanto tem essa parte da tecnologia portuguesa já agregada, tem estas empresas todas que estão associadas para fornecerem fornecedores do projeto KPC, no que diz respeito à sua componente de fornecimento à Força Aérea Portuguesa. Será tomada uma decisão até o final do ano, aliás, indo ao encontro da cronologia que nós próprios estabelecemos de revisão das várias leis no âmbito da defesa e a lei da programação militar será revista no final do ano e portanto significa que nesse quadro estas prioridades entre as quais a KPC também será avaliada.